Oi, meus queridos Lulitos! Aqui é a Harriet, novamente no canal da Luli! E hoje eu e meus amigos estamos aqui na Toca Life World para decorar uma casa com os móveis da Hello Kitty e seus amigos! Então, vamos lá! Então, meninas, quem quer começar? Hum, pode ser eu? Eu vou começar! Então vai lá, gata! Capricha, hein, Pottershy! Eu vou começar decorando um quartinho de costura com os móveis da My Melody! Eu vou começar! Eu vou começar! Eu vou começar! Olha só, Lulitos! Assim ficou o quartinho da My Melody, o quartinho de costura! Eu achei que ficou muito fofo! E agora é a vez da Harriet! Isso mesmo! Isso mesmo! Agora sou eu! Eu vou decorar um quarto com os móveis da Kuromi! E agora, eu vou começar! Olha só! Assim ficou o quartinho da Kuromi! Agora é a vez da Rainbow Dash! Aham, acenderam minha falta, né, Lulitos? Agora eu vou decorar uma sala de jogo com os móveis do Betis Maru! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, a sala de jogos! Olha só, eu gostei bastante, Lulitos! Eu quero muito aproveitar essa sala aqui, principalmente o videogame! Mas agora é a vez da Applejack! Agora é a minha vez, Lulitara! Eu vou fazer um spazinho, sabe? Um mini spa com os móveis do Bonitama! Tchau, tchau! 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 Engraçado, eu gostei bastante Mas agora é a vez da Pink Pie E ela tá doidinha pra decorar Galera, vocês vão ver O porquê Agora é a minha vez, eu vou decorar Uma lanchonete com os móveis da Hello Kitty Tchau 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 Ai gente, eu achei que ficou muito fofo Eu adorei Agora eu vou passar o resto da tarde aqui E não se esqueça de comentar Qual foi seu cômodo favorito A lanchonete Ou o mini spa Ou a sala de jogos Ou o quartinho da Kuromi Ou o quartinho de gostora E os beijos de hoje vão para Grazi Gamer e sua irmã Julinha Para Sofia Games Para Valentina Rodrigues Para Nicole Para Isabelle Para Rafael e Maria Virginia E para Elô Fernanda 8 Beijos E um beijo para todos vocês Tchau, tchau